Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? O que vocês estão achando agora com esse tempo frio? Vamos então ter que estudar com frio mesmo, certo? Vamos fazer o que agora? A primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir os dois exercícios lá da hora de estudo e lembrando que os dois exercícios que eram para mandar na produção acadêmica esses eu vou corrigir e mandar nota, mas eu não vou corrigir em vídeo, tá? Então agora a gente vai corrigir os dois da hora de estudo e depois a gente vai continuar o nosso conteúdo, tá bem? Vamos lá! Vamos lá então, vamos olhar essa primeira questão juntos? A quantidade total de bombons desta caixa pode ser representada por... Olha só, a gente consegue ver que a gente tem 4 bombons e 4 bombons assim então 4 em coluna e 4 em linha então 4 colunas e 4 linhas pode ser representada como? A gente pode representar 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado ou a gente pode representar como 2 elevado à quarta que seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16 bombons cuidado que nem sempre acontece isso de poder inverter, tá? Na maioria das vezes não pode inverter, tá bem? Vamos olhar então a questão 3 agora? Vamos lá, vamos ver! Vamos pensar aqui ele está falando no lançamento de uma moeda de R$1, o Carlos verificou que há duas possibilidades de resultado Ele pode ser o que? Cara ou coroa? Como a gente já sabia Cara e coroa Beleza! Aí o que mais fala? Ele resolveu lançar essa moeda 3 vezes e escrever as sequências de faces voltadas para cima obtidas a cada lançamento Registre todas as possibilidades em uma tabela Vamos registrar um pouquinho diferente, não vamos colocar em tabela Quando ela lançou a primeira, quando o Carlos lançou a primeira moeda Ela podia ser cara e coroa, certo? Aí lançou a segunda vez Se deu cara, a segunda vez podia também ser cara e coroa Cara e coroa Cara e coroa Beleza! Quando lançar a terceira vez Pode ser de novo Cara e coroa Cara e coroa Vou colocar aqui Cara Coroa Cada uma das vezes aqui Cara Coroa Ó, tem uma participação especial dos vizinhos com a música alta Aqui ó Cara Coroa Ó, mais música aí ó Sempre a mesma música? Não, músicas bem diferentes Quais possibilidades a gente tem? A gente tem ser cara, cara, cara Então, uma possibilidade aqui em cima Segunda possibilidade, cara, cara e coroa Aqui é outra possibilidade E assim a gente vai vendo Pode ser cara, cara, cara Cara, cara, coroa Cara, coroa, cara Cara, coroa, coroa Engraçado, né pessoal? Coroa, cara, cara Coroa, cara, coroa Coroa, coroa, cara Coroa, coroa, coroa E daí a gente vê o que? Tem oito possibilidades diferentes Então a tabela que ele estaria pedindo Pode ser representada assim Ó, que o livro pedia E quantas são as possibilidades? Então essa é a letra A E a letra B ali São quantas possibilidades? Oito possibilidades, tá bem? Oito possibilidades Certo Agora corrigimos Podemos voltar lá na nossa apostila Lá na nossa continuação Que é onde a gente tem Na nossa continuação Na página 7 Na página 7 A gente tem Representação geométrica De algumas potenciações Ali tem na apostila Olhem lá na página 7 Vou escrever aqui, ó Página 7 Beleza Tem quatro quadrados ali, ó O primeiro quadrado É um Tem um quadradinho O segundo tem dois e dois O terceiro três Três, três e três O quarto Quatro, quatro Quatro, quatro Quatro E a letra A Pede o seguinte Vou colocar aqui, ó Letra A Desenhe o próximo quadrado O quinto quadrado Então seria o quê? Um quadrado com cinco Cinco, cinco Ixi, já nem sei Me perdi Um, dois, três, quatro Cinco Um, dois, três, quatro Ixi, faltou um aqui, ó Cinco O quinto quadrado Seria o quê? Cinco quadradinhos Ou seja, cinco colunas E cinco linhas Tá bem? E daí a letra B Pede o quê? Quantos quadradinhos Seria composto O quinto quadrado? Quantos quadrados Tem aqui? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, set Opa, vamos fazer mais fácil Cinco Vezes cinco Cinco Vezes cinco Então são vinte e cinco Quadradinhos Essa daqui É a letra B Beleza E daí na letra C Pede complete a tabela Com o total de quadradinhos De cada figura Por meio de uma multiplicação Potenciação E potência Aí o que a gente tem? A gente tem essa tabela aqui Que vocês precisam preencher lá Certo? Quando a gente tem o primeiro quadrado É o quê? Um quadradinho Vezes um quadradinho Ou seja, uma linha e uma coluna Que é a mesma coisa que um ao quadrado Que é a mesma coisa que um Certo? Aí o segundo Dois quadradinhos Vezes dois quadradinhos Que é a mesma coisa que dois ao quadrado Dois ao quadrado Quatro Perfeito E assim a gente vai continuando Três quadradinhos Vezes três quadradinhos É três ao quadrado Três vezes três Nove Quatro vezes quatro Quatro ao quadrado E dezesseis Cinco vezes cinco Cinco ao quadrado E vinte e cinco E assim a gente vai fazendo Por exemplo Até o sétimo quadradinho Seis vezes seis Dá seis ao quadrado Dá trinta e seis E por último Aqui na nossa tabela Vocês preencham Sete vezes sete Dá sete ao quadrado Dá quarenta e nove E a letra D Pede o que? Qual é a posição do quadrado Cuja potência é cento e quarenta e quatro Como que a gente vai saber isso? A gente precisa ver Qual número vezes ele mesmo Que dá cento e quarenta e quatro Então é como se fosse Um número vezes um número Dá cento e quarenta e quatro Se a gente fosse continuar Essa tabela aqui Oito vezes oito Vamos lembrar Das nossas multiplicações Da nossa tabuada Oito vezes oito Sessenta e quatro Nove vezes nove Oitenta e um Dez vezes dez Cem Opa, tô me aproximando Onze vezes onze Talvez teria que fazer Mas dá cento e vinte e um E doze vezes doze Dá cento e quarenta e quatro Então a nossa letra D É o que? Ele ocupa Ele ocupa A décima segunda posição Décima segunda posição Então a gente tem aqui Revendo aqui A nossa letra A É esse desenho aqui É o quinto quadradinho A nossa letra B É isso daqui Vinte e cinco quadradinhos Nossa letra C É o que? Toda essa tabela E a nossa letra D É aqui a resposta Agora a gente vai ler juntos Na página sete Aquele quadrado rosa ali Note que a sequência Um, quatro, nove, dezesseis Vinte e cinco, trinta e seis Quarenta e nove Essa daqui Ela pode ser obtida Elevando-se a segunda potência Qualquer número natural Maior que zero Um ao quadrado Um Dois ao quadrado Quatro Três ao quadrado Nove Quatro ao quadrado Dezesseis Cinco ao quadrado Vinte e cinco Seis ao quadrado Trinta e seis E assim por diante Então, ó A gente chama de Essa sequência Dos números quadrados Perfeitos Então, é um número natural Maior que zero Que é ao quadrado E a gente chama de Números quadrados perfeitos Então, partindo dessa ideia Podemos fazer a leitura Das potências de expoente Dois Da seguinte forma Um ao quadrado É um ao quadrado Ou o quadrado de um Dois ao quadrado Ou o quadrado de dois Três ao quadrado Ou o quadrado de três Olha aqui, ó Voltando um pouquinho O quadrado de dois O quadrado de três O quadrado de quatro O quadrado de cinco E assim por diante Beleza, galera? Então, agora a gente vai lá Para a página nove E daí a gente não vai Para os quadrados A gente vai para os cubos Olha que legal Lá na primeira Na primeira página Tem o que? Observe essa sequência De cubos Na malha triangular A qual também É chamada de isométrica Ou seja, uma malha Formada por triângulos Que tem todos os lados iguais Beleza E daí a gente tem o que? Desenhe o próximo cubo Vixe, como é que a gente vai desenhar? Vou pegar um cantinho aqui Não, vou pegar uma outra folha Aqui em cima E vou desenhar Opa, apareceu um 196 Ali, ó Vou desenhar o próximo Como que a gente faria? A gente teria um cubo Com cinco unidades aqui Um, dois, três, quatro, cinco Quase não deu Cinco unidades aqui Um, dois, três, quatro, cinco Então a gente pode fazer Essa face inteira aqui Certo? Essa face inteira Deixa eu desenhar aqui, ó Para a gente ver bem direitinho Isso daqui É o lado do cubo E daí a gente faz como? Aí a gente desenha lá Para o outro lado As linhas, ó Assim, ó A gente continua As nossas linhas aqui, ó Então o nosso quinto desenho Ele é um pouquinho Mais difícil que antes A gente precisa desenhar Agora um cubo Com cinco Cinco quadradinhos de lado Certo? Deixa eu só complementar Aqui o nosso cubo Cinco Ixi, um ficou ruim ali, ó Então esse é o nosso Opa! Esse é o nosso quinto desenho Ali que a gente tem Esse é o quinto desenho A letra A Que é um cubo Com cinco quadradinhos de lado Cinco quadradinhos no outro lado E cinco quadradinhos de altura Aqui, certo? Então a gente tem aqui A nossa letra A Beleza! E quantos cubinhos Formam o quinto cubo Dessa sequência? Como que a gente vai ver isso? A gente tem um cubo De lado cinco Então é cinco Olha só Vou adiantar uma coisa Para vocês Cinco elevado ao cubo Isso dá o quê? Cinco Vezes cinco Vezes cinco Dá cento e vinte e cinco cubinhos É bem mais fácil Do que a gente ficar contando Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez E assim por diante Então é cinco elevado ao cubo Até ficaria difícil de contar Certo? E daí a gente vai lá para a nossa letra C Nossa letra C é uma tabela igual antes Só que agora é cubo Então a gente tem o quê? Um vezes um, um vezes um É a mesma coisa que o quê? Opa! Escrevi cubo aqui Essa linha aqui Não existe Essa linha é aquela de cima Eu errei E daí a gente faz o quê? Um vezes um, um vezes um É a mesma coisa que um elevado ao cubo É a mesma coisa que um Comecem a perceber o quê? Agora a gente pode falar o cubo de um Ou um elevado ao cubo Dois Dois vezes dois, vezes dois Potenciação é o quê? Dois elevado ao cubo Que dá oito Olha que essas multiplicações Vão começar a ser maiores Três vezes três, vezes três Ou três elevado ao cubo Três vezes três, nove Nove vezes três, vinte e sete Próximo Quatro vezes quatro, vezes quatro Quatro ao cubo Opa! Quatro vezes quatro, dezesseis Dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro Cinco vezes cinco, vezes cinco Cinco elevado ao cubo Opa! É o que a gente fez antes Que dá cento e vinte e cinco Seis vezes seis, vezes seis Seis elevado ao cubo Vixe! Seis vezes seis, trinta e seis Trinta e seis, vezes seis Duzentos e dezesseis E o último para preencher nossa tabela Sete vezes sete, vezes sete Sete ao cubo Que dá Sete vezes sete, quarenta e nove Quarenta e nove vezes sete Trezentos e quarenta e três Beleza? E daí por último A letra D ali na nossa apostila Pede o quê? A letra D pede Qual é a posição do cubo De potência igual a mil? Ele quer que esse resultado aqui Seja mil Quais os três números que dão mil? Poderíamos continuar Oito vezes oito vezes oito Nove vezes nove vezes nove Dez vezes dez vezes dez E a gente chegaria o quê? Dez vezes dez vezes dez Dez vezes dez vezes dez Dá mil Olha só que legal Olha só que legal Então qual é a posição Vou responder aqui Ele ocupa A décima posição Letra D Ele ocupa a décima posição Certo? E daí a gente consegue entender Como que a gente tem Os quadrados e os cubos E daí a gente vai ler Aquela parte rosa ali Da apostila na página oito Note que a sequência Um Oito Vinte e sete Sessenta e quatro Cento e vinte e cinco Duzentos e dezesseis Duzentos e quarenta e três E assim por diante Pode ser obtida Elevando a terceira potência O número correspondente A posição que a gente está falando Então Essa é a sequência Que a gente chama Dos números cúbicos Ou cubos perfeitos Antes eram os quadrados perfeitos Porque era elevado A segunda potência Agora a gente está falando Dos cubos perfeitos Que são os elevados ao cubo E é por isso que podemos Fazer a leitura Das potenciações De expoentes três assim Um ao cubo Ou o cubo de um Dois ao cubo Ou o cubo de dois Três ao cubo Ou o cubo de três Continuando Sete ao cubo Ou o cubo de sete Quatorze ao cubo Ou o cubo de quatorze Mil ao cubo Ou o cubo de mil Então a gente poderia Fazer isso sem problema nenhum Está bem? Beleza E daí A gente consegue Lá na página nove Começar a fazer Os nossos exercícios Vamos fazer uns exercícios Ainda hoje Nessa aula Vamos lá fazer? Vamos então fazer Lá na página nove O exercício um Tem uma sequência De triângulos ali Que foi construída Sobre a malha isométrica Que a gente viu antes Deixa eu fazer diferente Deixa eu colocar A nossa apostila Que fica mais bonita Aqui A nossa apostila Está aqui A sequência Dos triângulos abaixo Escreva as potenciações De base quatro Então o que é isso? Quatro elevado a alguma coisa Pode ser um, dois, três, quatro E assim por diante Que indicam a quantidade De triângulos Da malha utilizada Para formar cada figura Como que a gente pode ver? Olha só O primeiro Um, dois, três, quatro Triângulos Se a gente colocar Em base quatro Quatro elevado a um Quatro Vamos contar o próximo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Opa Quatro elevado ao quadrado E a terceira? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Será que a gente precisa fazer tudo isso? Ou a gente já percebeu que isso daqui é a mesma coisa que quatro elevado ao cubo Que dá 64 Certo? Então a gente consegue ver que esse é quatro elevado a um Quatro elevado ao quadrado Ou o quadrado de quatro Ou o cubo de quatro Beleza? Vamos fazer então a questão dois agora O que tem na questão dois? Ali tem Complete a tabela e depois faça o que se pede O que a gente precisa fazer? A gente tem o que? Os números naturais até o quatro E a gente quer saber o triplo de cada número Triplo de zero é três vezes zero Triplo de um é três vezes um Triplo de dois Triplo de três E triplo de quatro Três vezes zero Zero Três vezes um Três Três vezes dois Opa, quase escrevi três de novo Seis Três vezes três Nove Três vezes quatro Três vezes quatro Doze Beleza E agora a gente pede o cubo Então zero elevado ao cubo é o que? Zero Vez zero Vez zero Que dá zero Um elevado ao cubo Um Vezes um Vezes um Que é um elevado ao cubo Que dá um Dois vezes dois Vezes dois É igual a dois elevado ao cubo Que dá oito Já a gente vai reparar o que aconteceu Três vezes três Três vezes três Lembrando que esse pontinho é multiplicação Três elevado ao cubo Opa, vinte e sete Quatro vezes quatro Vezes quatro É quatro ao cubo Que dá sessenta e quatro Olha aqui O triplo e o cubo de zero Um dão na mesma O triplo e o cubo de um Já dão diferente O cubo é menor O triplo e o cubo de dois Vixe o cubo Já começa a ser maior E aqui o cubo Sempre vai ficando maior Por isso que a gente tem lá Na continuação do exercício Na letra A Usando os dados da tabela Construa um gráfico De colunas duplas Vamos ver o que é isso? Vamos E daí é o que? A gente tem nossos números Zero Um Dois Três E quatro Certo? E daí a gente vai ver Qual que é Eu vou colocar em azul O triplo Dos nossos números O triplo de zero Zero Vou colocar do lado esquerdo Aqui O triplo de um Três Vou colocar bem pequenininho Aqui Três O triplo de dois Seis Então um pouquinho maior Aqui Seis O triplo de três Nove Um pouquinho maior ainda O triplo de quatro Doze Um pouquinho maior ainda Beleza E ele vai crescendo Como se fosse em degrauzinhos Ótimo Agora eu vou colocar em vermelho O cubo de zero Zero também Vou deixar como zero Assim O cubo de um Opa É menor aqui Um O cubo de dois Opa Já deu oito O cubo de três Já deu vinte e sete E o cubo de quatro Já deu sessenta e quatro O que aconteceu aqui? Esses degrauzinhos em azul São bem tranquilos Sobem devagarinho E esses em vermelho Sobem super rápido E daí o que que pede A letra B A letra B pede aqui Ó A letra B pede Observando o gráfico É possível afirmar Que o cubo de um Número natural É sempre maior Do que o triplo Desse mesmo número? Não Por quê? Porque se for zero É igual Se for um É menor Então Depende do número Vou colocar não Pois depende do número Depende do número Certo? Se for zero Vai ser igual Se for um Vai ser menor E assim por diante Aí eu vou passar Só uma tarefa Para vocês fazerem rapidinho Qual vai ser a tarefa De vocês? Tarefa Lá na página Deixa eu ver Na página 10 Página 10 A tarefa Para amanhã É o que? O exercício 3 E o exercício 4 Tá? Esse daqui É tarefa E a gente vai corrigir Em aula Depois a gente vai Colocar um Para vocês fazerem Na produção acadêmica Tá bem? Beleza Então Façam a tarefa Fiquem bem E até mais